Cabeça de tilápia. Essa é uma das melhores iscas para você pegar pirarara em pesqueiro. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Então, fiquem aí, roda a vinheta. A cabeça da tilápia é uma isca bem fácil de você conseguir para pescar pirarara. E, normalmente, você pode pedir ou aqui no próprio pesqueiro, para o cara separar para você, ou você pode comprar peixe, cortar a cabeça, congelar, guardar. Isso é bem fácil. Você pega em feira, você pega em mercado. E essa isca é produtiva demais para pirarara. Uma das melhores, tá? Muita gente... Eu gosto de usar anzol 7 barra 0 até 9 barra 0, 10 barra 0. Depende da cabeça da tilápia. No caso, eu vou usar um anzol 8 barra 0 para iscar essa cabeça. Muita gente costuma iscar a cabeça pelo nariz. Eu não gosto muito. Ou pela boca. Também não gosto muito. O que eu gosto de fazer é iscar a cabeça por essa cartilagenzinha aqui. Olha aí. Tá vendo? Passou. Passou. Passa ele mais de atravessado, que fica legal. Ó, tá aqui, ó. Tá escada. É isso aqui, ó. Você joga essa cabeça na beira do lago aí. Um metro, dois metros, três metros. Normalmente, tá? Isso não é regra. Às vezes, o peixe também tá comendo no meio. Mas você tem que tentar. Normalmente, eu começo pela beira, tá? Com peixe de couro pirarada, principalmente pelas beiradas eu começo. Jogou lá. É só aguardar. A hora que o bichão bater, se você fisgou. É só alegria, né? Tá aqui, ó. Cabeça de tilápia. Leve pra sua pescaria. Tente. Às vezes você tem um resultado bacana. Beleza? Um beijo a todos e boas pescarias. E aí E aí E aí E aí